Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura recebe alfaces produzidas com o uso do pó de basalto. Em fase de conclusão, Bolsão do Morumbi já beneficia a população. Outubro começa com mais de 40 turmas de cursos profissionalizantes gratuitos. E ainda, contribuinte já pode concorrer ao Nota Certa de Outubro. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os resultados obtidos na aplicação de pó de basalto continuam promissores. Na última sexta-feira, o prefeito Adelme Leão pôde conferir de perto o resultado de mais um ciclo de estudos. A equipe da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação apresentou, no gabinete do prefeito, pés de alfaces produzidas em testes com pó de basalto. O plantio da hortaliça foi feito na Fazenda Experimental da Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a Ferubi, mesmo local que recebe experimentos do remineralizador no cultivo de beterrabas. O pó de basalto integra as pesquisas conduzidas pela Prefeitura em torno do pó de rochas ricas em minerais. Esse tipo de material tem um grande potencial de recuperar e fortalecer o solo, ajudando no fornecimento de nutrientes necessários à produção de alimentos. Além de ambientalmente correto, o pó de rocha ainda representa economia e maior produtividade agrícola. As obras do Bolsão de Contenção de Água de Chuva no bairro Morumbi estão em etapa final de conclusão. Executada pela Prefeitura de Uberlândia por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, a intervenção faz parte das políticas públicas do município para evitar alagamentos e inundações na cidade. Na fase atual, a estrutura já está cumprindo seu papel de ampliar a absorção da água pluvial e assim tem ajudado a conter a água das recentes chuvas, evitando alagamentos. Além do Bolsão, o bairro Morumbi recebeu a instalação de mais de 800 metros de redes de drenagem na Avenida Felipe Caliço Milquém e ruas do entorno. O DEMAI ainda executa uma nova rede de recalque de esgoto de 3.100 metros de extensão e 300 milímetros para interligar a elevatória local ao emissário de esgoto localizado na marginal da BR-365, na altura do quilômetro 622. As obras beneficiam diretamente cerca de 12 mil moradores do setor leste do município. Para as pessoas que buscam aperfeiçoamento, o mês de outubro traz mais de 40 novas turmas de cursos profissionalizantes. As vagas são disponibilizadas pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. As inscrições estão abertas permanentemente nos Centros Profissionalizantes, Estação da Juventude e Complexo Social Maravilha e devem ser feitas no local de realização dos cursos. Para conferir todos os cursos e locais, basta acessar o portal da Prefeitura no uberlandia.mg.gov.br. O programa Nota Certa está com um novo ciclo de sorteios. A Prefeitura de Uberlândia segue com o programa de estímulo à cidadania fiscal. Todo mês, o contribuinte que exige o Nota Certa Fiscal de Serviços, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Prestadores de Serviço da cidade, tem a chance de ganhar um dos 37 prêmios em dinheiro que estão à disposição. As notas emitidas entre o dia 1º e 31 de outubro valem para o 11º sorteio do ano, cujo resultado será divulgado no próximo dia 28 de novembro. Os prêmios variam de 500 a 10 mil reais. Existem ainda cinco prêmios de final de ano, que vão de 10 mil a 100 mil reais. Para participar do Nota Certa, o usuário de serviços pessoa física deve preencher seu cadastro, denominado credenciamento, no portal da Prefeitura. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o nosso giro de notícias. Melhorar a vida das pessoas. De todas as idades. Esse é o desafio da Prefeitura de Uberlândia, que fez a Praça da Juventude e a estação e inovou com as aulas de robótica e o UdLab, para quem ainda tem muito a fazer. E fez também a Casa Dia, Condomínio do Idoso, e está construindo o 5º CAI aqui no Morumbi. Com respeito a quem já fez tanto. Não é, dona Ney? Verdade. Vai ficar muito bom, né? Vai. Muito ótimo. Tem a minha filha que vai para a Estação Juventude e a minha mãe que adora o CAI. É muito bom ter tudo isso aqui para a gente. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. De volta com a rádio Nossa Cidade. A unidade itinerante do Procon Uberlândia vai passar por quatro regiões neste mês de outubro, além da área central do município. Nesta segunda-feira, a Havan atende consumidores na Praça Tubal Vilela. Já nos próximos bairros, já nos bairros, os atendimentos acontecem de terça a sexta-feira, sempre do meio-dia até às cinco da tarde. Nesse mês, o Procon Móvel ainda vai estacionar nos bairros Gramado e Pequiz, e no Terminal Planalto, além da Arena Sabiazinho, durante o mutirão de dívida zero. Uberlândia segue gerando emprego e oportunidades para a população, e já contabiliza um saldo positivo de 2.812 novos postos de trabalho somente este ano. Então, para quem está em busca de oportunidade, não perca tempo e venha conquistar a sua vaga com a ajuda do Cine Uberlândia. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, programou uma agenda especial para a população na abertura deste mês. Como destaque estão apresentações da Banda Municipal, Clube do Livro e lançamento do livro Aqui do Trópico. Além disso, os espaços culturais também reservam exposições, como o Vida Cora Pavan Caparelli. Você confere toda a programação cultural do município, você sabe, no portal da Prefeitura. Acesse e confira. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tulli de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.